Como vai você? Deixa eu conversar com ele aqui, gente. Na volta de volta do Romin. Eita nóis, é hoje? Eita nóis. Em outra vida? Ai, ai, ai. Ele me enfia a espada, tá ligado? Ai, velho. Tá, já marcou ali. Onde tá a missão dessa vez? Ai, ai. Ó, mas dá pra gente ir lá. Dá pra dar uma viagem rápida aqui? Não, pera. Isso aí eu acho que é outra missão lá. Não tem nada a ver. Ainda tá marcado aquela missão, velho. Pelo amor de Deus. Desmarca isso aqui. Que é a missão que eu ia atrair os caras. Aí, ó. Não sei agora, ó. Onde que é outro aí? Outro lugar aí. O jogo é safado demais, velho. Ó, não faço ideia. Ah, aqui ó. Outra. Acho que é aqui, né? Esse aqui é símbolo de missão principal ou secundária, velho? Eu ainda tô meio confuso com esses bagulho, velho. Cadê a legenda aqui? Sei lá. Vambora. Bom, mas tá lá a missão, né? Ih. Um lugarzinho pra gente liberar a viagem rápida aqui. Pra gente matar uns bandidos. Chamar o vacalo. E vamos lá. Pouco top, pouco top, pouco top. Ai. Já cheguei levando um furo no bucho. Ah, uma coisa que eu tava vendo... Ah, galera. Tinha uma outra postura pra gente testar aqui, ó. Tirei aquela que eu não gostei muito? Ué, não. Na verdade, tá aqui. Eu tinha visto em off. Eu acho que eu não salvei. Cadê? Boa. Peraí. Já, já eu mostro. Quer dizer, será que dá pra trocar agora? Eu acho que talvez não, mas... Boa. Era esse aqui, ó. Porra que não tá selecionado? Olha lá, ó. Postura baixa, velho. Tinha no Nyo, ó. Aquela que eu tava falando que eu... Que era a minha favorita. Mas... É... Parece... Parece com ela, tá ligado? Olha lá, ó. Ali tem esse ataque aqui, ó. Olha lá. Olha que loucura. Aí tem esse aqui que eu não sei o que faz, não, mano. Meio pra distrair o cara, talvez. Pra desaparecer. Ah, nossa. Que legal. Mas tá, mas essa postura não é boa contra esse mal elemento, ó. Ó, ó, ó. Podia ser mais rápido, né? Será que tem como deixar mais rápido? Olha que loucura isso aqui, gente. É tipo um counterzinho doido dos shinobi, velho. Não é muito, mas... Eu quero que fique com isso. Hum. Tá. Belezinha, então. Vamos continuar a nossa jornada. Pô, achei mó da hora essa postura aqui, velho. Não é que ela seja eficiente pra um monte de bicho, porque esses caras aí já não... O carinha ali já não era eficiente, né? Caralho, o bagulho é lá em cima. É. Hum, tem um ganchinho pra gente jogar aqui, ó. Foi no demais. Tem um grandão ali, velho. Não vai dar pra acionar o bagulho, mas tô pensando em pegar o planador aqui pra gente poder fazer aquele assassinato doido lá. Esse não vai aparecer. Tem um mano, algum mano no alto aqui pra gente pegar primeiro? Acho que daqui eu não consegui ver ninguém. Que legal, né? Show DC. Zups. Não. Ai. Quase. Cara, o mano que dá pra eu acertar aqui é o grandão. Eu nem vou conseguir. Ai, meu Deus. Tá. Fazer o gancho aí. Apareceu aqui, tá ligado? Tá ligado. Hum, formidável. Ui. Mano, parece o Z lá do... do Yakuza, tá ligado? Tá ligado? Ih. Eu dei uma cabeça, ó. Olha. Droga. Achei que ia dar tempo. Aqui a gente tá chegando bem rápido. meu Deus. Sorte que ele caiu, velho. Não ia morrer. Tomei gostoso. Tomei gostoso. também, né? Porra, ele tá dando golpe vermelho depois de eu fazer o negócio, cara. Meu Deus. Não vai sobrar nada pro grandão lá, velho. Mano, pelo amor de Deus. Tive o que apelar aqui, velho. Ou. Na moral, tô só o pó agora, velho. Ou agora seria interessante a gente chegar pelo menos dando o... o ataque furtivo no grandão pra arrancar um... um bife. Ah, tu me escada, caralho. Caralho, me dei mal, velho. Olha. Tá vendo? Nenhuma postura é boa contra ele. Tem a menos, pior, né? Nossa. É, arrancou legal. Nossa, alguém acabou de seguir no YouTube agora. É, o negócio eu acho que vai ser feio pro meu lado, hein? Olha isso, cara. Não sei o que aconteceu com a minha estamina, só... Ai, não quero mais. Que? Caraca, mano. Um Caba. Meu Deus. Saudade de estamina. Ui. Tuxou, tuxou. Toma. Furada. Furada. Uh. Eu não preciso ir lá, né? Ah, ele já vai sozinho. Bom. Bora. É bom ir aqui, né, gente? Aí não chega nunca no objetivo, né? Vamos no objetivo, velho. Aí na volta ali, talvez a gente vá. Ó, aqui, ó. Dá pra gente ir direto, ó. Com o planador, ó. Top. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? Ai, que jogo feio. Já tem ido naquele templo ali, eu acho. Ah, não. Tem estaminho. Aqueci. Mas tá tudo bem. Deu pra sobreviver, velho. Rapaz. Desculpe ir direto ao ponto, mas é importante. Recebi uma carta anônima dias atrás, me desafiando para um duelo. Duvido que seja uma luta justa. Mas se for uma armadilha, não é das melhores, não acha? Enfim, eu preciso saber com quem estou lidando. Takasugi ia me ajudar, mas o Shogunato vem nos observando. Os Shosu não podem ser associados a nenhuma confusão. O que me leva ao meu último pedido? Poderia vir comigo? É pedir muito, eu sei. Mas isso me ajudaria bastante. Peraí, mano. Posso sim. Portanto que eu possa ver você usando a espada, você não vai fazer lutar sozinho, vai? De jeito nenhum. Eu vou entrar na luta também. Apesar das aparências, não sou nada mal com uma espada. Não pretendo ser ofiscado por você. A carta especifica o horário e lugar. Iremos quando chegar a hora. E então? Vai junto? Bora. Ótimo. Obrigado. Como sempre. Tem que fazer o roleplay, né? Deixar ele no grupo, né? Não sei se ele vai estar de fato ali, né? Ou você vai chegar na beiradinha e me largar lá? Sendo sincero, não pensei que você viria. Ué. Isso não tem nada a ver com a samurai que você busca. Mas eu sei que você tem suas razões. Está aqui. Atacar. Ah, ah, ah. Lá os caras, olha a duela aí, ó. Eu e no outro ali já, safado, ó. Trabuco aqui, ó. Ei, Ryuji já. Já estou na merda. Decide, amigo. Muito antes, muito antes. Acho que já deu conta aqui, né? Eu não sei se é site com isso aqui, mano. Eu não sei o que é site, o que é principal ali, mas... Eu acho que aquele simbolo era site quest, né? Mas é. Eu acho que é sitezinha mesmo. Caralho, gente. Me deu, velho. Olha o cacete. Nossa senhora, mas estou tomando um pau. Caralho, não estou conseguindo dar parry, gente. Socorro. Se eu me livrar desse aqui primeiro, ó. Ele está atrapalhando, eu vou me concentrar no outro, velho. Ah, não, velho. Aí é sacanagem. Atacando bom, vou tacar tiro nele, então. Toma. Nossa, achei que tivesse acertado o parry, cara. Pareceu outro minion, velho. Porra. Você é mais habilidoso do que eu pensava, Katsura. Está lutando mais comigo, tá ligado? Parece que quer amaciar a massa, porra. Que isso? Hum, deu certo não, gente. Hum, paulada que eu tomei no meio da testa, né? Ó, diabo, credo. Lutou bem, mas eu não esperava menos de uma pessoa ousada a ponto de se rebelar contra o shogunato. Ainda vamos nos rever, estou certo. Está me parecendo que você veio só para tentar me sondar. Então, o que eu faço com ele? Pera aí, bagulho para ver o que a galera escolhia lá, velho. Não aparece mais, né? Detalhe. Isso aqui, eu acho que é tanto faz, né? E aí, gente? Eu não sei, cara. Da outra vez, tipo, ele deixou o outro viver e ele virou aliado, né? Mas será que esse cara aqui não pode ensinar alguma postura também, tá ligado? Não sei, velho. O cara, tipo... Fez o tramói aqui para ferrar o outro, né? Então, sei lá, mano. Eu passava ele? O cara queria matar o outro aqui na trairagem, né? O bagulho desonrou o duelo, né? Acho que tem que ir para o saco. Não, espere. Desculpe. Eu sei que fui eu que pedi a sua opinião. Você é fraco, Katsura. Ih! E como dizem? É. O outro arregou. Estão todos observando o Shoxo. E eu não falo só do shogunato. Se possível, vamos acabar com isso pacificamente. Mas a forma como ele usou a espada... Seria de Satsuma? Ora, com aquele nível de habilidade, ele deve ser... Não. Aí, ó. Tá vendo? A gente vai aprender alguma coisa, velho. Bom. Com você ao nosso lado, sei que podemos com tudo. Mas admito. Por um instante, fiquei pensando se você ia me trair. Oxi. Minha intenção sempre foi protegê-lo. Duvidou de mim? Vagabundo. Sim. Perdão. Mas aqueles que confiam nos outros cegamente não duram muito no nosso mundo. Tá certo. Tá certo. Tem que ficar no... Obrigado pela sua ajuda. Para aumentar o seu nível de sakura, ó. Ter presente para ir nas bases, alojamento, completar missões com ele. Concordar com eles na... Concordar com eles na... Tá vendo? Isso aí é que é foda, né? Isso aí é que nem na vida real. Você ficar discordando da pessoa. A pessoa não vai mais gostar de você, velho. Não mentiu. Não mentiu. Não mentiu. Aí, cara, eu falei, porra, brother, né? Falei, cara, curti não. E falei lá, por causa disso, né, né, né. Cara, nunca mais maluco falou comigo, velho. Vocês acreditam numa parada dessa? Você zoa, velho. Aí, depois eu pensei, eu acho que ele só postou lá, só para mostrar que era bagulho novo, novidade. E achou que geral ia curtir, tá vendo? Mas, porra, não... Já é? Falei, eu achei zoado. Cara, o maluco nunca mais falou comigo, velho. Caramba. É, essas horas assim, ou você nem opina, ou só deixa quieto, né. Vou falar que tá bom. Minhas mulheres falam, ai, tô gorda. E as amigas, não, imagina, você tá maravilhosa, então. Social, né, gente? Fala. Ai, ai. Às vezes as pessoas não querem saber a sua opinião de verdade, só querem que você elogie, né, alguma coisa e tal. Ou que minta, né. Às vezes as pessoas sabem. Tá mentindo, tá vendo? Mais. Sei lá. Caralho, Ragnaros do nada. Gráfico de PS3. Porra, então os mods que eu usei aqui ficou bom, né. Porque eu tô rodando o emulador do PS2 aqui, tá vendo? O PC. Aí eu coloquei uns mods lá. Caralho, então. Deu certo os mods mesmo, hein, galera. Ó. Sempre da moita. Porra, isso que é todo cheio de doença aí, né. Moita é úmida. Dá bicho. Nossa. Vai que é aquela parte que ele sai todo torto aqui, duro, tá vendo? Pra subir os negócios. Não, parece que mudou um pouco a animação. Eu que sou o bicho da moita, tá, tá. Tem que passar as doenças, então. Faz sentido, faz sentido. Tá, gente. Aí, de novo, ele aponta pra aquela missão lá. Aí, isso aqui... Meu Deus. E o único ali. Seria a missão principal? Isso aqui, ó. Ou é porque a gente já tá meio que... Começou ela, tá ligado? Não sei, mano. Como que é o bagulho das missões, tá ligado? O que que é a missão principal aqui? Eu não lembro quando eu comecei essa missão o que que era, tá ligado? Mas aí, tipo, meio que a gente vai... Trair, né, o cara lá, velho. Daqui dos manos aqui, tá ligado? Tô sacando muito aqui no jogo, velho. Escolher as missões, tá ligado? Eita, eu fiquei confuso. É porque como eu fui jogando fragmentado esse jogo aqui... Jogava um pouquinho, parava, jogava outras coisas... E depois voltava, não sei quantos dias... Aí eu perdi o... O ritmo, tá ligado? Mas meio que... Aí eu reiniciei o jogo. Do zero. E eu, assim... Fiquei perdido depois. Porque eu iniciei essa missão e aí deu ruim. Porque o cara que enfrenta aqui é meio que os brothers aqui, tá ligado? Ah, é você. Aí meio que eu tava ajudando o Shogunato. Eu não entendi mais nada, velho. Vamos conversar um pouco. Cadê? Se falar que... Mostrava o que ele gosta, aquele origami ali? Ó. Kit dandivo europeu, esse traque. Ah, eu gostei. Ok. A gente gostou mesmo. Ah, é mesmo? É mesmo. Até mais. Então, pera aí. Bom, enquanto ainda não vamos mais para o Inspire, eu vou tentar ver... É, isso aqui tá debaixo de um... Puxa. Pera. Eu chego ali, velho. É uma missão pra resgatar não sei quem aqui. Aqui é um buraco. Ó, dá um set da hora pra nós. Ué, não deu o bagulho de chegar na violência aqui? Ué. É que nem eu uso a espada, né? Na verdade, eu uso a outra coisa. Entendi. Entendi. Foi no fim agora. O Dati Guerreira, ó. Obrigado pela ajuda. Agora que já vi do que você é capaz, poderia me fazer outro favor. Ah, tá. Achei que ia lutar. Começar o save de novo, novamente? Tem. Tu entendeu o coração? Meu irmão deixou pra trás o filho. Trato o menino como se fosse meu. E quero vingança por ele, custe o que custar. Vamos recuperar a armadura. E fazer o assassino pagar com a vida. Poderia nos ajudar nesta causa. Cara, pelo que eu vi da armadura que vamos receber, certamente que sim. Eu agradeço. Vambora, vingança. Primeiro vamos recuperar a armadura. As partes dela foram divididas entre os capangas do assassino. Deixei meu sobrinho responsável por uma delas e quero que você o ajude. Quando tivermos toda a armadura, seguiremos para onde o assassino vive. Bom, tem mais azulzinho esse aqui, mais força. Deixa eu ver, a armadura. Não temos alguma coisa nova. Nada de interessante. Duração de incluir afinidades, perda de karma. Dourado, né? Vou usar o gatinho da sorte. Deixa eu ver um cachorro. Dourado, né? Ainda que ele morre ali? Ó. Caralho, eu tenho que entrar de frente mesmo? Eita porra, mano. É, só um cara, velho. Olha o tamanho do maluco. Meu Deus. Rapaz. Vamos ver se eu consigo pegar ele na surdina aqui, para pelo menos arrancar um bifinho dele já, né? Nossa. O que? Ai, jogou o bagulho, velho. Nossa, machuca, hein? Cada paular que ele dá aqui. Droga. Precisa estamina. Ui. Não, mano, não consegue acertar, mas também fico sem estamina. Tem mortinho. E aí? Oxi. Ok, né? Ok. Ah, é. Não, não vou equipar agora, não. Vamos equipar tudo depois. Acho que eu vi alguém aqui dentro, velho. Não era o doido. Era pra ajudar e apareceu só no final. Ai, ai. Ah, vou equipar já, né, mano? Que aí a gente já vai ficando mais forte. Acho que era luvinho. Vem. Não? Só no final? Tem que ver aqui depois pra gente liberar isso aqui logo, né? Bota-se. É que ele já apareceu ali, tá ligado? Pensei que já dava pra gente equipar, né? Vai ser legal. Não conheço não, mas... Não gosto de ver injustiças. Ó. Não! Entra! Olha aí. Ai. Olha aí. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí Olha que eu tô perdendo life aqui Antes de chegar na luta mesmo lá, né, velho Agora já estamos aqui, né Caralho, nenhuma postura Saiu no caso do escuro, né Deixa safado Engi de morto Cara, nem sei quem tá me agradecendo aqui, velho Bom, mas vambora Ai Não disse que eu queria fazer nada Meu Deus, nunca vou acertar isso aqui Ó o Ítalo Obrigado aí pelo resubmanito Tem outro manito aqui já Errei, errei rude, tomei Gostoso A gente podia ir lá fora, não? Pra tretar Caralho, o maluco passou lambido ali mesmo Passou o Serol na espada, velho Aí é foda Ai Serol quente Meu amigo Meu amigo Toma Mais uma partezinha Meu tio enviou você Eu nem sei o que dizer Graças a você Consegui recuperar a armadura Vou contar pra ele agora Ele tá ali fora Outro morreu, velho Mandando um dab aqui, velho Massa Cara, eu tiro a rigue, né, velho Morreu com postura pica O gato que fica assustado O gato fica assustado Pra lembrar um dab Pra lembrar um dia eu vou usar essa aí Ó Deixa eu ir Tem alguém esperando ali já Não postura Não postura Vocês viu Tem outro lugar pra gente entrar Porque porra Achei que só tinha aquele mano ali Opa Rapaz, tá meio cheio aí Ah, não rolê Colocar a cerâmica aqui, mãe Tem que botar, né, velho Não vai dar ruim É, pisei pro outro lado Lá aqui Você tá vindo pra cá Seu frarapo Oxi Não tô nem percebeu Tá pegada, né, velho É, pisei pro outro Ah, apareceu o vermelhinho. Você pula pertinho assim já, né? Pra arregaçar já o mano. Tá tudo bem. O erro é rápido. Vamos lá, né? Pô, massa. Já na trairagem, né? Meu Deus. O cara é estrangeiro, é? Achei que tinha pintado o cabelo. Ó. Caralho, o Heihat, o maluco, velho? Tá cabeçado de Heihat, tá? Ah, bais. Ah, bais. Ah, bais. Ah, bais. Ah, bais. Pegamos outro arco. Aí parece melhor que o nosso. Vamos ver. Vai de player, né? Sei lá. Ai, meu Deus do céu, velho. Tem jogo coca-gato. Tem jogo coca-cachorro. Esse aqui já cocô os dois. Ainda dá pra pegar o ovo das galinhas. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vai ter que duelar com o cara, né? Provavelmente. Ó, contratou a gente. A gente salvou, né? Mas acho que não, né? Talvez não, né? Não é possível. Recuperamos a armadura. Agora só precisamos cuidar do assassino. Achei que já tinha... Essa será uma tarefa apenas sua, meu garoto. Eita. Eu não estarei presente. Você é o chefe da família, não eu. Como o honrado sucessor de seu pai, você precisa vingá-lo com as próprias mãos. Vai com a nossa ajuda? Espere, tio. Está dizendo que não vem comigo. Eu achei que o senhor estaria ao meu lado. Faça que for preciso pro seu pai. Não seria melhor ter uma vantagem numérica? Cara, aí vai morrer, né, gente? Aí vai ser aquele... Honra, não sei o quê. Sei lá. Então... Sei lá, mano. Pô, mas... Vamos ver aqui. Tem razão. Muito bem. Tá. Irei com você. Até que foi de bosta. Mas lembre-se de que a batalha é sua. Nós seguiremos sua teixa. Acho que ele ia morrer se eu escolhesse o outro, né? Mas eu gostaria de pedir mais um favor, se for possível. Permita-me lutar usando esta armadura. Ih, vai morrer. Por isso que a gente vai ficar com a armadura. Será como se meu pai estivesse comigo. Me dando força. Vai morrer. Sabe? Essa armadura é mais pesada do que eu pensei. Mas se esse é o peso dos deveres familiares, eu posso carregar. Ah, tá cheio de mana aqui, velho. Não, não é porque eu conseguilo. Ah, eu vou carregar sua meρίha. Ah, não. Só pegue. Não. Não. Ah... Ah... Ah. Ah! Uh... Ah... 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 Eu não quero essa fada em algum lugar. 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 O tio quer roubar o Frag? O cara não é eu não. Ele vai dar de presente para mim porque é muito pesado. Eu não quero essa fada em algum lugar. Eu não quero essa fada em algum lugar. Então tá bom. Pronto. Achei que ele ia morrer para a gente pegar. Mano, eu já vou dar entrada lá no... No agiotas aqui, velho. Vai com o tio Paulo. Vou penhorar. Caraca, eu tô cheio de ponto de abdá aqui. Eu não quero essa fada em algum lugar. Cara, eu não sei o que eu faço. O que eu boto. Aumenta o dano de ki que você pode causar ao seu entorno após... Ah, esse aqui é bom. Para deixar a galera meio medinho lá. Mais medo ainda. Olha aqui, mano. Era tipo isso. O que tem nos jogos, né? Quando você meio que vai correndo, não dá tempo dele reagir, tá ligado? Mas é que precisa de um perk, ó. Ah, não. Precisa de quatro de ninjutsu. Triste. Caralho. Para poder arremessar os caras, velho. O que é isso? Ó. Dá para devolver o bagulho, né? Ó. O cara vai roubou ali, ó. Do, do, do... A cura do outro, caramba. Mas precisa de ninjutsu, velho. Ah... Que triste. Destreza, no caso, né? Espera não ficar me enchendo o saco. Permite contar mentiras ao interlutor durante conversas. Olha que interessante. Acho que é bom, hein? Esse aqui é ótimo. Tá, acabou. Tá, vamos lá, então, no templo, né, gente? Aí não sei se, como eu refiz o bagulho, vai dar para a gente roubar um tesouro grudado assim ali, até aqui, né? E vê lá se dá para a gente fazer alguma escolha, com o que vai ser, tá ligado? Não sei se, como eu refiz o bagulho, vai dar para a gente fazer alguma coisa. Ok, né? Dito sutil de entrar na bagaça. Pegamos de intelecto, olha aí. No caso, que foi muito inteligente a forma como a gente entrou aqui, né? Ó. Eita, caralho. Alto! É, nem vou até zerar a minha vontade. Ó. Obrigado pela exub, mano. Então, mas acho que aqui, meio que já está contando, cara, a missão lá. Que isso merda, eu acho, hein, gente? Ah, que isso aqui foi depois do save, né? Que eu... Do resave, né? Acho que vai... Acho que vou ter que lutar com o mano lá mesmo, gente. Não vai ter o que fazer, não. Fudeu, eu acho. Acho que eu... Sei lá, né? Ataco, os caras que estão dando a missão. Será? Vou fazer um save ali antes. A gente vem. Legal. Acabar o buco. Ai, ai, ai. Acho que não dá, mano Bom, vocês estão prontos para entrar no templo? Bom, vamos fazer essa bagaça então, gente Vambora, né? Cara, acho que vou com os aliados tudo mesmo Porque aquele mano lá é muito forte Ó, aí nem dá para usar os caras aqui, tá vendo? Por quê? Que é o brother deles, tchau Então, vamos começar ou não? Vamos lá Errei Bom, tá que nem ligado, né? Bom trabalho Vamos ver se dessa vez, acho que eu estava com um arco lá que ele não matava, né? Vou dar uma flechadinha só Ai, cara, ele nunca baixou, velho É, esse aqui continua não matando Caralho, o maluco está só frente aí, mano Vai nele Ah, não dá para arremessar os caras que tomam a milha turbadinha, né? Tem que ver aqui que faz isso aí, velho Tem que ver aqui que faz isso aí, velho Tem que ver aqui que faz isso aí, velho Tá bom que pode dar dano nos outros caras, né? É isso Nossa Caralho, o maluco jogou escuro no carro, né? É o Capitão América, só que esse é o Capitão França, né? Caralho 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 Mano, explodiu ele, velho Sacanagem Nossa, joga muito longe Ai caramba Como pode isso Tem muita gente Era por aqui que a gente tinha Aí já tinha o mercador Tá lá o mercador já Tá nela É ruim Esse mano é muito forte Eu não dou conta sozinho agora não Se a gente quiser continuar Vamos ver se vai dar né Mesmo com a ajuda Por causa da bagunça também Olha isso Acho que fica um pouquinho mais forte também né A sequência dele é muito assassina Olha isso cara Olha isso cara Mano Ela é muito mal Você ainda não é tão bom Trocava mesmo Tipo os amiguinhos velho Consegui Você pode Mas não acabou Ai não consigo tirar a stamina dele Acabou a outra corinha Não vou deixar de pensar Não vou deixar de pensar Nossa senhora Cara É difícil pegar Todos aí Caraca Falta quase nada Tá ligado É Para ajudar É muito mais fácil Ah Tinha Algo formidável né Nossa Vamos ver aí Por que está colaborando Com os estrangeiros Tá O que você tem Quanto estrangeiro Nem todos são ruins Estou procurando alguém Para com essa violência necessária Nem todos são ruins Olha eu aqui Eu sou legal Irrelevante A questão não é Se são bons ou maus Eu acho Ficou sabendo O primeiro consulado americano Ficava aqui Ele trouxe o surto de cólera Do dragão Nunca deveríamos ter nos envolvido Com estrangeiros É perigoso Para todos nós É uma crença Pela qual vou lutar Acho que dá para fazer Não mudar de ideia Achei que ia matar ele Por isso que eu fiquei Meio assim Tá ligado Acho que não Ok Acho que ficou tudo bem Gente A cólera voltou No Brasil Né Aí foi o estrangeiro Acho que esse Harry Ainda não é mal Ótimo Agora é a vez do Harry Cumprir a sua promessa Tá Não esqueceu do acordo Não né Pagabundo Pois muito bem Sobre minha curiosa Guarda-costas Ela foi capturada em Yokohama Pelo Comodoro Perry Alguns anos atrás Nossa Faz tanto tempo assim Ela foi levada para os Estados Unidos E ficou sob custódia Ficamos Profundamente aliviados Quando percebemos Que queria cooperar Mesmo com o guarda Não queria me atacar História de vocês contar para ela Então né Como é que eu vou saber Eu só a contratei Para me proteger No entanto Eu ouvi bastante Sobre o Japão Durante a nossa viagem Trabalhar para mim Foi ideia dela Não sou imbecil Para tentar forçá-la E Graças a isso Conseguimos assinar O tratado de comércio Mas aí Ela simplesmente sumiu Bom Isso resumiu O que eu sei Alguma pergunta? Fale da garra demoníaca Ah Coco lá né Ah Se criou né Quando ela desapareceu Bem Foi no mesmo dia Em que assinamos O tratado Nem se preocupou Em receber o pagamento Pensando agora Ouvi dizer Que os britânicos Também teriam solicitado Os serviços dela Ela virou Marceneira Então Bem É o bastante Por enquanto Caso queira saber mais Ficará para outro dia Fukuzawa Vou escoltar o consul geral Até um local seguro Quando as coisas se acalmarem Faremos contato Pela residência nobre Bom galera Eu acho que era para fazer isso mesmo Pegar o cara Ficar meio puto É Acho que criamos Um bom vínculo Estou ansioso Para aprender mais Sobre os Estados Unidos Pretendo seguir Meus estudos Lá um dia Shoin Yoshida Não pôde realizar Seu sonho Mas eu tenho Toda intenção De fazer isso Também conhecia Você sabe onde ele está agora? Shoin Yoshida É procurado por Conspirar contra o Shogun Mas a esta altura Imagino que ele já tenha sido preso Agora eu vou me retirar Até a próxima Querendo ou não Quem venceu Foram os estrangeiros Acho que eles não vão mudar A história Em relação O que eu falei Mas não Na verdade não O Shogun Que estava do lado Dos estrangeiros Assim Do lado Meio que foi forçado Mas quem quer fazer a abertura É o Shogunato Ligado? Mas eles perderam E aí Mas aí O cara que ganhou O Império Logo depois Juntei e abriu Tá ligado? Do mesmo jeito Tá ligado? Mas o Shogunato perdeu Acabou o Shogunato Do Tokugawa Nesse período Tá ligado? Aí tipo O lado que Que era a conta Depois abriu Deu na mesma Tá ligado? No fim das contas É tipo Né Esses personagens São reais? São reais Os nomes E tal Mas aí Tem aquela licença Poética Assim Muda algumas coisas Eu ainda Não fui claro O Shogunato Não tem mais Propósito É por isso Que clamo Para que nosso corpo Se erga Como um só Eles é que devem Reconstruir Esta nação O que as pessoas Podem fazer Elas devem Apoiar o Shogunato Ou nós vamos Sucumbir aos estrangeiros Seu desejo É proteger Nosso país? Então as pessoas Têm que estar De acordo Então essa é a nação Que você quer? Uma terra Com limpezas De repressão? Sua insolência E insubordinação São imperdoáveis Você deve ser punido Com a morte Levem-no Essa história É tipo Tira casaco Põe casaco Nessa história De estrangeiro No Japão Porque quem fechou O Japão Quase 300 anos Foi o Shogunato Tokugawa Aí agora Meio que Meio forçado Os caras Queriam abrir Porque Ou eles abriam Ou os Estados Unidos Destruia tudo Invadido Da mesma forma Tá ligado? Aí tipo Só que aí Tinha os que Estavam resistindo Que depois Acabou virando Imperador Derrubaram O Shogunato Mas não tinha jeito Era abrir Eu abri Tá ligado? Como é que fazer não? Ou o Japão Ia ser dominado Pelos Estados Unidos Simples assim A virar colônia Fazer o que né? Mano A força Mandou E manda No mundo Mas no fim Foi bom Olha Aqui Aqui agora É o abre Ou abre Ou abre Por bem Ou a gente arromba A porra toda Com os navios Tacando bomba Na cabeça O Japão Não tinha o que fazer Os caras com os navios A vapor Com canhão Potente pra caramba Destruí A porra toda Acho que no fim Foi melhor Lógico Teve algumas Decorrências Algumas décadas Depois Deu um ruim Mas Enfim Acho que O Japão Tá muito Atrasado Mesmo Acabar virando Colena Tinha que morrer Muito mais gente Sei lá Complicado né Tem um fugitivo ali Rapaz Mas tem gente aqui Que eu fiz Que eu fiz Mano Nossa Ainda faço Umas cagadas No gameplay Dá pra pegar os dois Na surdina Ali velho O Mami Bem estiloso Ali né Será que é inimigo É É Eu tirei o chapeão dele Era melhor ter deixado O cabelinho Cria dele Aí Igualzinho Que eu uso O cabelinho ino E aí oi 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 nossa morrer de idiota vem esqueci do life ai esqueci tá é só assim para morrer né ó sei nesse depois no outro e aí oi 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 achei que os dois seriam problema oi 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 esse jogo mano Nossa, meu tiro não dá, não Tem um perk lá pra gente colocar Pra poder sumir dessa forma, né Ele ainda tá meio que... sabe mais ou menos que eu tô aqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Bom, mas consegui minha vingança Vixi, Maria Tamanho do tio ali, véi Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ele conseguiu subir Que isso? Que isso? Que isso, meu irmão Calma aí Hum, pegou, véi Caralho Ah, porcaria de pedrinha Mostra Mostra Estranho os times dele, véi Caralho, Honda é foda, hein Caramba, véi É bicho fora da priola É bicho fora da priola O que? É bicho fora da priola E aí, PH, bora Bora, Golf O que que hoje ia rolar, mano? Golfzinho Eu fiquei sabendo que o Heitor vai a coidinha sábado Verdade, PH Ah, tinha alguém pra libertar aqui Ah, a galera tá falando aí Que parece que vai rolar uma live de sábado À noite Pô, podia ter libertado Liberto isso aqui Bem antes, né, velho Ó, da hora, né? Puxar na cordinha Ó, o bandido mesmo Ainda tá por aí, velho Tá dentro dessa casinha, né? Safado Tem dois maus elementos ali, ó Ah, porra Vai tá live aí, memorar aqui nós Pá, da coidinha Você já falou pra ele dos contratos? Vai que, pô Sai que convença Pô, eu nem equipei a armadura, né? Deve dar o bônus Esqueci completamente Nossa Bagulho O que que dá? O bagulho do campeão Como que vê? Efeitos especiais Recuperação de Ki Barra de sangue Taxa de recuperação Charme Qual que era? Esse aqui O cabocô, né? Nossa, é bem mais fraco, mano Vou ficar bem mais fraco Não vai valer a pena, não? Ai, ai Ai, vai virar aquela aqui Ou pega? Ai, ai Trocar aqui o bagulho É, então Mas a aparência Só dá pra trocar lá no Na casa Queria ir no outro, né? Mas aí Acho que o cara ia ver aqui O cara já morreu Vai, fi Lifezinho Ó, apertei pra ver no mapa Já foi pra cá Agora não vai dar pra ver no mapa Pegamos uma chavinha De algum lugar aí Procura algo? Ah, não é aqui mesmo Esse vendedor é muito sapeca, velho Olha essa arminha aqui, hein Dá pra gente voltar A usar o rabo de boi E aí, qual que foi a resposta? Pela confiança Meu Deus Triângulo é outro jogo Acho que é o Final Fantasy Armadura de peito Do velho guerreiro Ó, chama armadura de azar É, acho que nem vai compensar Usar o set ali Já tá meio defasado Já pegou o bagulho defasado Eu não sei se, tipo assim O bônus de set ali Vale muito a pena Talvez pra alguma build Eita Mas, pô, 191, velho Isso aqui E ela também é de set, ó Guerreiro Poderoso Ó Ficou com esse dele Esse aqui também é do Guerreiro Poderoso E aí, esse aqui Esse não Esse aqui é do Mestre Inigualável Já era, já Nem, nem, nem Nem deu pra usar Ó Bom É que nem o Acorda falou É do tempo lá que Pra entrar no jogo Levava uma eternidade Tá ligado? Mas, sei lá Mas, coelhidinha em GTA Tem tudo que Que ele gosta, velho Pra trazer entretenimento Tá ligado? Tem zoeira Tem Tem como Tipo, disputa Tá ligado? Loucura Coisas engraçadas Olha Essa lança aqui, velho Onde que eu peguei É isso aqui? Olha que lança Foda pra caralho Na moral Espadachim Sagrado Formidável Ó Louco Olha que lança Bonita Vai espetar os Amigos Bom Beleza Ó o dog E agora A missão ficou Aonde? Ah, aqui ó Tá vendo? A missão principal mesmo Os que conhecem Então tem o que Tem que fazer mesmo Aquela parada lá A gente não teve culpa Doju Tem dois gatos Pra cá Mas Gente Gente Tá bom, né? Tá bom, né? Só tem Tem que aprender Mais o terceiro estilo Aqui, ó Jogar mais de lança Ih Ah, e fazer isso aqui, né? Aqui Fazer essa parada Esse jogo é legal, né? Foda Foda que ele veio Numa época ruim Mas O jogo é legal E O carinha não era por aqui, velho Pra levar os livros estrangeiros Era pra cá É, né? O bagulho de fotografia, né? Ah, tá bom Bora um golfe Você vai entrar na cal? Não vai, né? Então não vou não Ó É isso aí, gente Tum Bom Tchau